Bota a cara aí Felipe, vagabundo caralho, calma, é, o outro tá em cima, bota a cara aí Felipe Mandando fumaça, marcando o suprimento, você vai sentar aí na cabeça, solta o dinheiro aí que eu vou comprar caixa, valeu, tá atrás, tá atrás, tô aqui atrás então, tá, já tinha dinheiro, agora tu vai enfiar o meu no teu rabo aí também, armando mina anti-tanque, marcando o suprimento, um real velho, tá vendo? O cara é do Rio, o cara me entrega o real mano, pegou a caixa de munição, eu dropei a caixa, pegou a caixa de munição, pegou a caixa de munição, olha, alguém pega a caixa de munição, olha, vem Tel, antes que a caixa quebra, vai buscar tua parada, A caixa de munição se quebra, olha, é só aí, realmente, caixa de munição, olha, avance pra área alvo, você não tem o dia todo Coloca, olha, coloca a caixa laranja aqui em cima, é o mesmo, é o mesmo, ele é um bolso, cara E aí, ó, na sentido da missão, aí. 35. Está em cima. Está em cima. Fica ligado. Todo mundo na zona segura. Cuidado aí, gente. Vant iniciando o voo. Vant inimigo ativo. Olha ele correndo lá, ó lá. Peguei movimentação. Você, passando ponto de volta. Olha quanta gente está ali. Armando uma clima. Vant sem combustível, voltando para reabastecer. No outro lado ali, ó. Estou vendo. No outro lado ali, ó. No outro lado ali, ó. Volta para a nova zona segura. Boa, vela. Ai, não. Torrei. Atacando o alvo. Matei lá embaixo. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Ataque de dispensão aliado chegando. Só tem 25. Continua em frente. Colega de esquadrão remobilizando-se. Colegas de esquadrão remobilizando-se. Isso deve ser bom. Eu roubei a arma dos caras. Eu vou jogar aqui, ó. A arma dos caras. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Operador hostil. Olha lá de fome de mim. Tô aí, né? E você? Fala muita coisa, né? Escopeta marcada. Roubei a arma dos caras aqui, mano. SMT localizada. Esquece. O cara... O cara é munição, não tem? Tô aqui, ó. Não, é a minha munição mesmo. Peguei movimentação. O cara é munição. Ó, 45. Negócio atento. E eles tão indo lá pra frente, ó. Ó, sentindo o rabo. Acabei de ver. Não sei se foi eles que pegaram o carro. Mas alguém atirou neles lá também, ó. É outra equipe que chegam lá. Ó. Ah, lá. Tá vendo? Pediram caixa. Vou subir aqui pelo filhado e cair lá em cima dele. Vai pra aquele veículo. Ameaça. Ó o outro que tá lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Porra, vai dar uma merda da porra lá, viu? Vai mesmo. É isso que eu ia falar. Vambora. Vambora, então. Dá até pra pegar outra caixa lá, viu? Dá até pra pegar outra caixa. Tá, não. Vamos lá. A compra aqui do lado, os negócios vão sair lá, né? Não é, velho? Eu acho que eu vou jogar só essa só, hein? Se a gente ganhar, vai só essa. Vamos pra nova zona segura. Já está se aproximando. Tá, aí o lugar vai fechar pra lá. Tô subindo, hein? Sou parte do meu carro. A estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Pô, foda que agora essa porra tá cheia de subida agora, né? A pô, tô que é lado, né? Pior que aqui, é verdade. Agora tá o bichão, velho. Tô vendo ali, tem um bagulhinho aqui do lado aqui agora. Ei, eu morro. Da onde? Parar. Seu dele foi não, velho. Entra pra cá já, Theo. Não, não, vai não, Padovani. Não dá não. Pra tal da torre, pra tal da torre. Uai, vem correndo, vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo, porra. Cuidado é pouco agora. Sai daí, Padovani. Tira a cara daí. A liquidação acabou. Os peços voltaram ao normal. O cara tá aqui, ó. Tá em cima. Morreu. Mandando fumaça. Vambora. Agora fodeu. Quem fez essa porra? Aqui, 37 metros aqui na frente. Em movimento. 33. É um cara de sem gosto. Ó, tem uma máscara do outro lado ali, ó. Vai pegar aquela blindagem. Uma máscara ali. 27 metros aí na frente aí, ó. Realocando. 40. Frente, cara. Tá em cima, mano. Fodeu esse móvel pra ir pra zona pra ver. A zona segura agora. Cavalo, infeliz. Opa. Tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo. É dois agora. O tempo acabou. Contrato fracassado. Marca esse lado que eu vou marcar aqui, hein. Correiro pra onde? Ó lá lá. Algo atingido. 31 metros e 3 na praia aqui, ó. Não sei se tá em cima ou aqui embaixo. Parece que tá em cima, ó. 17 metros. Ah, não. É ele aqui. É ele aqui. Ah, aí, tomei meu. Achei ele. Agora, desabilitado. O gás está vindo. Prova a zona segura dentro da casa. Tem um ali na frente, ó. Fuzil de precisão, assim. Treblinagem. Derrubei ele. A metade do Theo aí pegou tudo na escada. Foi. Derrubei o outro. Derrubei o outro. Ai, na minha escorta. Minha escorta, mano. Ai, eu só parou ele aí, ó. Dá pra dar o clique, palomão. Dá pra dar o clique, palomão. Tô embaixo aqui. Cara, eu tinha leitado os dois aí na porta aí. Tô contando só esse das costas aí. Não tá seguindo. Vai, que dá. Força, você vai esperar isso. Olha, confio em vocês, gente. Tô com placa, hein. Eu tô com máscara. Ele carrega tudo que der aí, ó. Ué, tá de máscara, mano. Coloca máscara, só. A bazuca. Carrega a bazuca. Olha, tá na esquerda do Theo aí. Ele reanimou, tá vendo, maluco, eu deitei aí, ó. O que é isso, Fadovani? Não me desiste, o que você vai fazer? Vai morrer, diabo. Ah, Fadovani, você não vai morrer, diabo. Ah. Puta, que paróias. Aí você me fode, Fadovani. Ah, ele tá no gás, cara. Eu tô... Ah, merda, merda. Esse cara tava em cima. Toma uma filha da puta, ele caiu. Acaba com o isto de uma vez por todas. Ah... É você contra quatro, gente, já. Já era. Tinha menos de... Bora o tempo, bora o outro dele. Na próxima, a vitória é nóis. Vai, vai chamar o Eloy? Perdemos essa, mas na próxima voltamos mais fortes.